Música Graça e paz Em Cristo, Jesus, vitória e sempre É monar, tenha fé Pois Deus é bom em todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Bendiciones, meus irmãos Minhas irmãs das células De as reuniões familiares Você que se reúne todos os domingos Aqui para esse momento de intercessão De a palavra de adoração Minha irmãs, comece a invitar outras pessoas Llame outras pessoas para chegar aqui Por Youtube e Facebook Para receber a presença, a unção, o poder de Deus Porque nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso Ele tem coisas maravilhosas para dar Vamos a orar Deus é mais alto que qualquer outro Nuestro Deus é sano É poderoso, o poder de Deus Põe o perifera aí Você que está nas células Comece a aplaudir Comece a buscar o Senhor Comece a glorificar a Deus Reaciona no Espírito E você verá Deus reacionando em tua vida Comece a clamar E você verá Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é forte Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é grande, meu Deus é forte Levanta-te agora e brilha Levanta-te agora e desfradece Levanta-te agora com o poder do Espírito de Deus Com a força de Deus em tua vida Aleluia Eu fico nesta manhã declarando bendição Recibe un sonho Ser cheio de Deus Ser cheio de Jesus Vacia-te de ti vivo Vacia-te agora Essa tristeza Esse orgulho E químate de lo bueno Aleluia Nada pode parar E nos podrá vencer Nada pode tenerte Nada pode parar Nada pode parar Se Deus é com nós Quem contra Quem contra, meu irmão Canta isso Isso Quem nos podrá vencer Será uma enfermidade Será um problema familiar Não, meu irmão Eu digo que não Porque Deus que está com nós O que é grande E o milho Se é suerte Continua E vitória Vai chamando as pessoas Para chegar Vai mandando aí Por Facebook Por WhatsApp Vai mandando Daqueles que chegar Vai chegando aí Para adorar Para glorificar a Deus Para buscar o Senhor Aleluia É sua forma de que pedra Muita nos mãos E agora Deus Não é com Deus Nada É poderoso Milhão 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 É sua forma de que pedra Não é com Deus Milhão Aleluia Milhão 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 a força do Senhor, meu irmão sabe, o secreto da fé, o secreto da vida com Deus está em chegamos acercarnos delante de Ele com um coração vazio eu estava explicando isso no serviço de português antes porque em vez de que a pessoa chega delante de Deus chega, chega de problemas de preocupações outros cheios de coragem outros cheios de carácter outros de orgulho que não querem aceitar que querem discutir que querem alegar Deus não cheia o que já está cheio Deus só pode cheio o que está vazio é certo ou não é certo? você não pode agarrar, tomar, por exemplo uma boteca que já está cheia de água e pôr mais água, já está cheia não cabe mais então então mientras você continue siga sendo uma pessoa gena de si mesmo você não poderá ser geno de Deus temos que basear-nos delante de Deus você tem que basear seu coração delante de Deus você tem que ter seu coração meu irmão minha irmã gena da presença de Deus mas para isso você tem que começar a sacar para fora sacar para fora tudo o que nos sirve saca quita agora o orgulho esta esta coisa que a gente não quer dar o braço torcer por isso que estão aí na família geno de problemas porque um é mais orgulhoso que o outro um não quer provar que sabe um não quer provar que tem a razão quando na verdade ninguém tem razão de nada a razão tem Deus o importante é Deus meu irmão e eu digo isso não para querer predicar de minha própria vida eu tive muitos anos de minha vida querendo provar as coisas para a pessoa querendo mostrar e agora eu cheguei a um ponto que não me importa mais nada no que a gente pensa diga para certa gente da minha família não me importa não importa que eu chegue delante de Deus e que eu ponga minha vida delante de seu altar porque tudo que eu necessito só Ele pode dar só Ele pode dar vida só Ele pode dar salvação só Ele pode dar vitória minha irmã ninguém mais pode fazer nada por nossas vidas mais que Deus nós vamos orar meu irmão eu invito a você neste momento para clamar comigo para buscar a face e a presença de Deus se você tem o aceito da santa noção toma a hora e unhe o alto de sua cabeça a palma de suas mãos e a planta de seus pés amanhã será primeiro de agosto vamos começar um novo mês e vamos continuar clamando a Deus em todo o tempo e em todo o tempo clamando nós outros vamos continuar buscando na face de Deus para nossas vidas porque só Ele tem este poder de transformar na demais que ele então se meu irmão busca a Deus ora em todo o tempo todo o tempo explorando busca um monte para orar sube a monte aqui nós outros já hajamos um monte que tem uma represa um lado bonito abaixo e está rodeado de montanhas e nós outros vamos estar indo aí cada 15 dias para clamar a Deus por por ustedes por nós outros para buscarmos a face de Deus se usted quer ver a Deus usted tem que buscar a Deus usted não verá a Deus em las cosas deste mundo ou no que as pessoas fazem a Deus se usted quer ver a Deus em sua vida busque então a Deus amém se usted tem uma água levanta aí suas mãos Deus querido amado eu consagro esta água e aqueles que beberem esta água neste momento reciba um refrigério cura sanidad liberação para suas vidas e que eles se o meu padre transformados por poder de rezo cristo no ex madre Esperando que as pessoas Que as coisas venham deste mundo Atraer a nós Quando nós sabemos que Só Deus Só Deus tem resposta Tem vitória Tem milagro Para ser realizada em nossa vida E eu me levanto Em autoridade Do nome de Jesus Cristo Este nome Que tem poder Que sana, que libera Que bendice Este nome que pode Echar fora os demonios A Satanás A as enfermidades Em nome de Jesus Padre Eu me levanto Em caridade De sérgio Com autoridade De teu nome Eu levanto Minas mãos A esta pessoa Que se encontra Enferma E agora Declaro sanidade Pois tu és Eu vou agravar O Deus que cura O Deus que sana Remédio De remédio Tu eres Senhor Doutor De doutores Tu eres La medicina Santa Que descendiu Del cielo Para curar O corpo O corpo O espírito Los huesos El coração Me padrar Arranca La maldad Que está La maldad Que está Neste coração Este espírito De derrota De desânimo De pereza De floreira De acúmodo Ser expulsado Desta vida Agora Minha irmã Se levanta E levanta Teus manos E levanta Tu voz E clama A Deus A hora Diga Vem Senhor Eu te clamo Padre Eu te busco Tu vitória Nesta manhã No nome De Cristo Aleluia Que o Senhor Restaure Tu casa Que o Senhor Restaure Tu família Tu hogar Que o Senhor Restaure A obra Que ele Empeçou Porque Deus Ele não Deixe a obra Por aminar No que Deus Empeçou Ele cumprirá Ele realizará Ele terminará Todo o que ele Empeçou Em sua vida Será completo Em nome De Jesus Porque ele Prometeu Em sua palavra Que não Nos dejaria O éfanos Que não Nos dejaria Solos Ele prometeu Que estaria Com os outros Hasta o final Meu irmão Meu irmão Deus está Com você Talvez Você tenha sentido O abandono De seus familiares Talvez Você tenha sentido O abandono De sua própria Família Outro dia Estava Platicando Com uma pessoa Que está Muito triste Porque se sentiu Rechazada Por sua própria Amada Que ela Tratou Como se Fueram Uma Persona Agenda Mas Se sienta Por seus caminhos O ministérios Muitos Muitos Há miles De testemunios De igrejas Que empezaram Com duas Três Personas E hoje São Miles De pessoas E eu creio Ser fiel Você pode enviar Seus dias Em portugues Em portugues Senhor, com suas ofrendas, que tu puedas multiplicar de bendições, de milagros na vida de todos e que não falte nunca o pão na mesa, o alimento, o teto sobre a cabeça, que o Senhor venha a bendecir as mãos de nós para que sejam mãos bendecidas. Domingo que vem eu vou falar sobre isso, que as mãos de José, diz a palavra, eram mãos bendecidas e donde José tocava as coisas, prosperava. Então, na maioria dos trabalhos, nós somos com nossas mãos. Por isso que necessitamos andar em fidelidade para que nossas mãos sejam bendecidas e donde queira que metamos na mão para trabalhar, na massa, aí prospere todo o entorno da mão. Seja fiel. Tome na Bíblia, as mãos abram em o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 49, Lucas 1, 49, eu vou a predicar sobre a grandeza de Deus definida, como se define a grandeza de Deus, como que a grandeza de Deus vai impactar as nossas vidas. Porque Deus não só não tem o domínio de todas as coisas, mas também ele tem a autoridade. Não é o mesmo, não, pastor? Não. Em vez, você pode ter o domínio, por exemplo, você pode ter uma casa, verdade? Um terreno e lhe dão lhe dão aquele lugar para você dominar, ou seja, para você administrar e cuidar. Mas em vez, você não tem, por exemplo, a autoridade de vender, de negociar aquele lugar. Você tem domínio, mas não tem autoridade. Deus, ele tem domínio, ou seja, ele controla todas as coisas, ele cuida de todas as coisas, mas ele tem autoridade. Autoridade de dar e de cuidar. Autoridade de cambiar as coisas, de transformar as coisas. Que maravilha! Então, se Deus tem todo o domínio, ou seja, controle, e tem toda a autoridade, que é esse poder. Tener autoridade é ter um poder. Você vê que quando você é uma pessoa, te dá autoridade, por exemplo, para representá-la, ele te dá um poder, verdade? Você pode firmar em nome daquela pessoa, você tem o poder, com sua firma, de ter autoridade. Olha que coisa bonita, verdade? Então, se Lucas 1, 49, diz assim, porque o poderoso fez grandes coisas por mim e santo é seu nome. Padre santo, tudo o que o Senhor faz é grande. O Senhor é o que tem a grande autoridade, poder, a grandeza do Senhor é tão imensa que nós em nossa capacidade humana, não podemos medir, entender, expressar com nossas mentes o que é infinito que é Deus, a grandeza, a maravilha que é Deus. Padre, usa esta palavra que não seja o nome a ministrar, mas que seja a unção do Espírito de Deus ministrando sobre todos em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Então, eu escrevi aqui, a grandeza de Deus supera tudo que podamos entender com nossa própria inteligência, sabedoria, entendimento e palavras. Porque tudo que nós entendemos, sabemos, toda nossa inteligência são muito limitadas por natureza. A natureza do homem é limitada. a mesma vida do homem é limitada. Nascemos, sabemos que vamos viver não sei quanto tempo e que um dia vamos morrer. Mira, a vida tem limites, começa e termina, pero Deus não tem limites, ele não tem princípio e nem tem fim, porque ele mesmo é quem determina quando algo impeça e quando algo determina. quando nós fomos formados no mente de nossa mamãe, não podemos creer que foi somente minha mamãe e meu papão se amavam, se queriam, tiveram aí relações sexuales e minha mamãe então me engendrou. Isso é que a gente normal, a gente que não acredita no poder de Deus, acredita que você apenas é fruto de uma relação. Não, meu irmão, nós somos mais que fruto de uma relação entre padre e madre, nós somos obra da creação de Deus. Porque quantas mulheres que inteleí não podem. Não podem, porque Deus que determina quando Deus tocou aí o ventre de tua madre, Ele permitiu que eu e você fomos engendrados, nascimos, fomos formados por o permiso de Deus. Deus determinou que fomos criados. Que maravilha, meu irmão. E aí nascimos nós porque Deus permitiu que nascermos, verdade? Que maravilha, Ele determinou onde íbamos a nascer, em que lugar, que língua íbamos a hablar, que nacionalidade íbamos a tener, se seria hombre, se seria hembra. Ele que determinou, meu irmão. Porque Ele é o que tem o control, o Deus infinito, o que começa e termina, meu irmão. e o homem em sua rebelião, em sua mania de rebelde, quer andar descargado de Deus. Não, eu não nascido de Deus, de igreja, nem nada. Você se aparta do Criador, você se aparta do Hacedor de todas as coisas, que espera, que tua vida será maravilhosa, tua vida será destruída, porque assim como existe o Criador, há também o destruidor, que é Satanás e seus demonios, e se nós não estamos debaixo da proteção do Criador, estamos então, expostos ao destruidor, pois que vinde as destruções e entram nas vidas, os demonios atacam, destruem a saúde, destruem os matrimonios, separam as parejas, destruem os filhos, destruem com drogadizões, com matanças, porque a gente está apartada, separada de Deus, e Cristo diz, pois separados de mim, nada poderéis hacer, meu irmão, eu escrevi algo aqui muito bonito, estava explicando aqui, porque Salmo 48 diz assim, grande és o Senhor e digno de alabança, grande és o Senhor e digno de alabança, o que significa? eu tenho que em minhas alabanzas, todos os dias, não somente nos domingos para manhã, quando você está na igreja, ou aqui com nós em este mini serviço, aleluia, glória a Deus, glória, amo, não, e depois anda você alegando, renegando, hablando um montão de coisas, e onde foi a alabança do Senhor, já se acabou tudo, por isso que a gente não não és muito mais merecida porque falta constância, Pablo diz que teremos que estar constantemente na presença de Deus, ah, não é fácil, pastor, não, não, mas venga com escusa, porque Pablo que toca a você, toca a mim também, o problema que você tem, tem gojou, tem todo nos outros, já deixa de andar buscando escusa para ser débil, não, você tem que ser fuerte, não, eu quero a Deus, eu busco a Deus, vou andar com Deus, vou superar estes problemas, as dificuldades, vou creer, creia em Deus, meu irmão, creia somente em Deus, eu estava orando aqui, em serviço de português, que, em vez a pessoa disse, pastor, e minha família, meu marido nada querem ver com as coisas de Deus, meus irmãos nada querem saber de Deus, meus familiares, meu irmão, e que será você, você desistirá de eles, como, como você pode desistir, se Deus não desiste de você, se Deus não desiste de mim, meu irmão, então, você tem que creer, Pablo disse assim, creer em o Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu, e toda tua graça, mientras você crer em Cristo, você busca, você ora, você se firma com Deus, e Ele salvará a tua família, a tua esposa, a tua esposa, a tus hígros, a tus papás, creia, meu irmão, e alaba a Deus, quando você alabar, busque falar dessas coisas, mira que eu coloco, puxo aqui, verdade, que coisa maravilhosa, quando nós confiamos em Deus, verdade, quando nós buscamos a Deus, eu estava dizendo assim, quando você alabar a Deus, tenha em conta, tenha em conta, que é Ele quem registra teu primeiro aliento, e teu último aliento, Deus foi quem me deu o aliento, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, o formou do barro da terra, deu forma, então, Deus soplou em seus narizes de Adão, o aliento da vida, e o homem passou a ser alma vivente, o homem era um muñeco de barro, meu irmão, sim, o aliento de Deus, você se transforma em muñeco de carne e hueso, porque agora somos, temos corpo, verdade, Adão era um muñeco de barro, pero muita gente se está transformando muñeco e no final no final Deus faz assim, Deus aspira, o é aspirar, pastor, você não tem uma aspiradora de polvo, assim que diz, pastor, aspiradora de polvo, não é? creio, creio, que você põe a carpeta para aspirar, o passa? Ah, a máquina está sacando todo o mal, ralando o vento para dentro, é isso que Deus hace, Deus vai tomar para ele é a alma que ele pôs nos outros, e joio, você temos que estar preparados, meu irmão, para esse dia, porque uma alma sem Deus espera a destruição, mas aquele que crê em Cristo, a um que este muerto viverá, diz a palavra, meu irmão, temos que caminar com Deus creando que no último respiro, no último alento que tengamos, se cerrar nossos ovos aqui para esta terra, se amos recebidos, eu quero isso, aleluia, eu quero, então se haga por querer, você tem que poner isso por obra, viva Deus todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana, viva para Deus, irmão, você está vivendo muito para o mundo, para as coisas, para essa coisa aí, de redes sociais, a gente vive aí, via todo o tempo nessa coisa, viva para Deus, irmão, que está sendo para Deus, a obra está aí, miles de pessoas necessitando de Deus, você tem um chamado de Deus, está aí, deixando tudo por esse mundo, meu irmão, cuidado, a trampa de Satanás, está aí, a gente está se entretenendo com outras coisas, quando deveriam estar buscando de Deus, ele registra teu primeiro alento e último, ele conta todos os cabelos de tua cabeça, maravilha, ele observa a cada passo que dá, ele sabe, ele sabe, não está querendo engajar a Deus, não, muita gente anda aí dizendo quantas mentiras, você pode mentir a todo mundo, mas a Deus, você nunca engajará, porque ele sabe cada passo que o usted dá, a palavra não saliu de nossa boca, ele já sabe que vamos encer, ele sabe todo sobre ti, todo ele sabe, e mesmo sabendo que nós outros somos pecadores, que somos malos, mesmo sabendo que não merecemos nada dele, mesmo assim, ele nos ama intimamente e completamente, e esse amor que Deus nos deu, meu irmão, essa é uma boa notícia que eu tenho para darte nesta manhã, que por demas que você diga que eu não mereço a Deus, eu sido muito malo, muito mal, eu fiz coisas que não sirvem, mas eu creio que Deus é bom, meu irmão, essa é a boa notícia que tenho para darte, que mesmo sabendo ele, que nós outros somos malos, aum assim ele segue nos dando o amor, sua misericórdia, os braços dele continuam abertos para receber a nós outros, Cristo quer receber-te nesta manhã, ele quer tener comunhão com você, em Salmo 145 versículo 3 disse, grande és o Senhor e digníssimo de toda alabança, nada pode medir sua grandeza, é isso que eu tenho a dizer-te nesta manhã na minha irmã, que Deus és grande, Deus é maior que nossos problemas, que não é tão difícil, Deus é maior que esse mundo aí, esse mundo dinheiro de orgulho, de gente orgulhosa, gente soberbia, sabe que é soberbia, é quando uma pessoa sediana de si, mimo, e não aceita o ir, não aceita crítica, não aceita conselho, é sempre quer salir com suas coisas, olha o que ele disse, na coisa já replica, esse soberbia, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, eu estava falando aqui, em serviço de português, sobre o rei Saúl, Saúl foi destruído por sua própria soberbia, porque não aceitou que havia feito coisas erradas, você vê que a gente nunca aceita que está fazendo coisas erradas, é bueno para contar, não, porque tu isso é aquilo, porque tu isso outro, pero eles nunca fazem nada errado, são os santitos, verdade, pero isso está mal, meu irmão, essa soberbia, Saúl foi assim, muita gente não entende como pode pastor, o rei Davi isso coisas peores que Saúl, é verdade, se você pôr ele na balança, as coisas que fizeram Davi foram peores das coisas que isso Saúl, mas sabe porque Deus acertou e salvou e bendicou a Davi, porque Davi era humilde em acertar, ele supo acertar, ele chegou de Deus e eu reconnozco o meu pecado, eu não, é é é quando a Bíblia diz que o profeta foi antes do rei Davi disse assim sabe que Davi tu hiciste isso aquilo outro tu cometiste adulterio tu mandaste matar o marido de la mulher la tomaste como esposa tu e todo esse pecado se ele fuera Saúl se ele fuera como muitos não já não se gengaria nunca verdade por isso que Saúl se destruiu nunca aceptou e la Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo Davi reconhece senão eu confesso meu pecado eu peguei tudo isso que está sendo dito meu irmão chega delante de Deus e vacia e reconhece não meu padre é isso mesmo eu sou pecador eu vacilado eu caído eu falhado pero aqui estou delante de tu grandeza meu irmão se você faz isso meu irmão Deus te levanta Ele te levanta Ele te fortalece Ele te ajuda Ele te bendice amém igreja porque quando há humildade em nosso coração é o que Deus está buscando em nós outros da humildade a se crescer a fé da humildade a se nos acercarmos de Deus amém igreja um coração puro um coração limpio é o que Deus está buscando em nós outros meu irmão recebe esta palavra diga eu recibo esta palavra em meu coração meu padre diga eu me rindo ante tus pés senhor eu me rindo delante de tu grandeza padre eu me rindo que sou uma pessoa falha de errores eu tenho falhado meu padre muitas vezes pero aqui estou meu padre diga senhor acerta me em tus braços senhor levanta me que estou caído diga isso meu irmão pida o senhor para levantar te pida o senhor para acudir te pida o senhor para fortalecer te meu irmão humilha te delante do senhor e ele te levantará porque a bíblia diz que os humilhados serão exaltados mas os exaltados creídos serão diminuídos então entrega teu coração meu irmão minha irmã creia na grandeza de Deus rinda tua vida tua alma delante de Deus e ele orará milagres maravilhos eu creio meu irmão que o senhor já está chegando com a respeito eu declaro que a respeito de Deus já chega seu coração a tua igreja a esta célula a tua família a tua matrimonio a tua filha crea meu irmão recibe de Deus nesta mañana a unção e o poder o milagre e a resposta ele está fazendo a obra em tua vida díganos senhor porque nós não queremos estar díganos de nós mesmos então díganos de tua gracia senhor díganos de tua poder díganos senhor de tua presença padre que tua presença vai com nós senhor por onde queira que vai vamos na palavra de Deus disse que o homem de Deus disse se a presença do senhor não ir com 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 nós nós não saibamos daqui se a presença não está com nós nós não vamos sair de nenhum lugar meu Deus mas queremos ter a certeza que o senhor está caminhando delante de nós abrindo nos caminhos e tratando no senhor as respostas e vitórias que tanto necesitamos te alabamos te glorificamos no nome de Cristo meu irmão eu quero que você me dite o primeiro versículo que leí hoje de Lucas capítulo 1 versículo 49 é a oração que hizo Maria quando recebeu a notícia que ela seria a madre de Cristo mira a posição difícil daquela mulher porque a sociedade judaica machista poderia apedreá-la e matá-la creando que ela estava cometendo prostituição ou o que seja pero ela recebeu do Espírito de Deus mas no mesmo momento Deus também hablou com José por meio do ángel da anunciação então José ela recebeu e estuvo com ela mas naquele momento ela não se preocupou com o perigo ela poderia estar preocupada ah Senhor me van a matar me van a apedrear me van a destruir não, não, não sabe quem isso é o grande Deus o poderoso a hecho grandes coisas em mim olha que maravilha ela cerrou os ovos para todo negativo para todo problema é a ti ou a grandeza Deus meu irmão cierra os ovos para os demais e para a gente o que a gente diz em vez de estar muito fijado aí no que a gente diz e não sei o que e problema de aqui e de aí tu estás aí enfocado em isso por isso que tua vida não sai para adelante meu irmão cierra os ovos não mire para nada mire para o Senhor ponga os ovos puestos em Cristo o autor e consumador de nossa fé como diz a palavra de Deus este verá eu digo que este verá a presença e o atuar de Deus eu declaro nesta manhã que Deus está atuando em sua vida meu irmão declaro que tua semana seja protegida bendecida e guardada que você tenha força domingo que vem estaremos será o primeiro domingo do mês de agosto dia 7 de agosto vamos celebrar para a santa cena a santa cena que Deus te bendiga te guarde o amor do Padre a graça e a paz do Hijo de Jesus Cristo a comunhão e as consolações do Espírito Santo te guarda o Emmanuel manda este serviço a outras pessoas bendicione amém